Voltando novamente com o quadro Dicas Saudáveis para você amigo e amiga telespectadora do programa Mais Saúde, estou aqui novamente na nova Stash Care, depois daquele coquetel maravilhoso que nós prestigiamos aqui, retornamos à clínica aqui hoje para dar uma dica espetacular. Estou aqui ao lado da minha amiga Diana Flávia, que é fisioterapeuta e especialista em dermatofuncional. Meu Day, a gente sabe que a Stash Care já tem um legado aí de um controle de qualidade muito bom, com excelente atendimento, equipamentos de última geração e os profissionais altamente qualificados. Mas a gente quer aproveitar esse espaço hoje aqui para falar para a pessoa que está querendo fazer um tratamento estético, o que ela deve procurar numa clínica de estética aí para saber que ela vai fazer um tratamento de qualidade. Bom dia, Ricardo! O ideal é que o nosso cliente, ele possa estar buscando profissionais qualificados e aqui na clínica estética a gente tem profissionais que sempre estão buscando aprimoramento, buscando estar habilitado para poder estar realizando aquele procedimento adequado no nosso cliente. Um outro ponto muito importante são os equipamentos de uma clínica de estética. É importante, Ricardo, você saber que os equipamentos, eles têm uma revisão periódica, que são equipamentos que têm registro na Anvisa e isso o cliente tem que ficar de olho? Exatamente! Tem todos esses fatores aí que a Day falou e tem uma coisa excepcional também, que é o bom atendimento e a Stash Care também tem um espaço muito amplo. Então todos esses cuidados você encontra aqui na Stash Care. Equipamentos de última geração, profissionais qualificados e o bom atendimento, que é um clima familiar aqui. Sem falar que o preço também aqui é maravilhoso. Preço justo e acessível. Quer coisa melhor? Você tem isso tudo e um preço bom e acessível aqui na Stash Care. Então se eu fosse você e quer fazer um tratamento estético, você já sabe o local. Essa dica está mais do que saudável, está especialíssima. Corre para cá! Venha conhecer a nova Stash Care. E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí